Nessim Brandão, é o casamento de Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros, as festas, a quadrilha, a comissão de frente da mangueira. Exatamente, essas cinco mulheres aí fizeram um curso de contorcionismo, que foi pago pela escola, para que elas pudessem fazer esse espetáculo que está sendo feito aqui. O tecido dessa roupa delas é um tecido de crinolina, é um tecido usado para chapéus de casamento, que ele não é uma rota. Então elas saem da mala com a roupa inteirinha, entendeu? E o Bruno Barros é o professor de alongamento deles, ele faz aquecimento, alongamento, sustentação albara, abdominal, e palestras, inclusive, sobre o uso do gás. Essa comissão está fazendo um monte de coisas aí, ainda vai acontecer mais coisas. Soltaram o balão com a palavra paz, em verde e rosa. Então está o padre. É uma festa junina, onde está sendo celebrado o casamento de Lampião e Maria Bonita. Reuniram vários personagens do Nordeste. A festa junina, as balas dos retirantes, as bonecas, que são as moças. Isso que botou o sorriso para ficar dentro da boneca, que seria o malabarismo que eles fazem com as moças da comissão de frente, que falam aí que os casais fazem. Essa é a comissão de frente da Mangueira. O Cleber, você ficaria dentro da mala? Esse tempo todo que eles ficam? Olha lá. O Cleber, você ficaria dentro da boneca, que é o malabarismo que eles fazem com as moças da comissão de frente, que é o malabarismo que eles fazem com as moças da comissão de frente. O Cleber, você ficaria dentro da comissão de frente. O Cleber, você ficaria dentro da boneca, que é o malabarismo que eles fazem com as moças da comissão de frente. A maneira como o que me luta a bandeira Os carros, o alvo e o saco A gente faz isso, basta de um ver a alegria Pra que cada gol, pra seja o fã De cada dia Com o goleza, o mar, a sota e o mar E para a barriga, o bovinho, a pé, a ché É a encantada, embelejada, sua beleza não tem fim E o anil do coração era mais A hora da sua cura mais Ainda que o soltou, foi o barulho, a pé Com a barriga, o mar, a ché Com o goleza, o mar, o mar, o mar E a barriga, o mar, o sol, o rolo, o saco A luz, o sol, o sol, o sol, o sol E o mar, o sal, o mar, o sal, o mar E o mar, o sal, o sal, o sal, o sal, o sal Música Essas malas aí são as malas dos retornantes. No enredo do Marcos, os nordestinos vão voltar para o Nordeste, vão invadir o Nordeste. Depois que houver mais investimento na região. Olha isso, retornantes com as suas malas. Olha isso, presos do Marcos. Música 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 Música